Olá meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago quais são as minhas maquiagens preferidas Quais são amiga? Quais são? Gente, mas antes de começar esse vídeo, como eu sempre falo né, porque vocês estão meio esquecidinhas Ou então se você está chegando novo aqui no canal, já aproveita e se inscreva e também ativa o sininho Para sempre poder receber as notificações aqui do meu canal, beleza? E também uma outra coisa muito, muito importantíssima, muito importantíssima É você ir lá no meu Instagram, por favor, arroba blogleoliveira, tá bom? Que eu posto muitas coisas lá, então é muito importante que vocês vão lá Bora começar porque eu tenho muita coisa para falar e tem muita coisa para apresentar para vocês Bom gente, como eu falei para vocês, eu ia começar a apresentar coisas para maquiadores ou maquiadoras profissionais Que estão entrando agora só nessa área Então, mesmo para vocês mesmo, uso pessoal, se vocês querem uma coisa, uns produtos com mais qualidade Então é muito bom vocês assistirem também, caso isso esteja no seu orçamento e dê para você comprar Então vamos lá gente, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que Não adianta vocês fazerem uma maquiagem, tá? Que dure duas horas Porque mal você vai acabar a maquiagem e já está saindo tudo, tá? Porque isso é pelo processo que talvez você fez de errado Alguma coisinha você fez de errado no processo da maquiagem E outra coisa também é pelos produtos que você está usando Porque não adianta você usar, não estou falando que são produtos merda, tá gente? Não é isso Mas não adianta você usar produtos que você usa em si mesma E usar nas suas clientes Porque são coisas totalmente diferentes Segunda dica que eu dou é o seguinte Eu sou a favor de produtos nacionais Não produtos assim gente Eu estou falando produtos, mas o que eu quero referir é a base, tá? Para ser mais claro aqui para vocês Porque é a base que tem todo o acabamento na maquiagem, tá bom? Então uma coisa que eu queria falar para vocês muito importante Na verdade que não é muito importante Porque isso é importante na verdade para mim, tá gente? Eu gosto, então eu vou dar uma dica para vocês, tá? Para vocês pararem e pensarem, tá? Ao mesmo tempo que é ruim você não investir nos produtos e não ter E ter os produtos de boa qualidade Ao mesmo tempo isso também é ruim Pegar Estados Unidos e Europa Esses produtos foram desenvolvidos, tá? Para atingir uma meta de um público Que seja somente para peles que estejam no clima deles, tá? Então assim, o que eu penso sobre isso? Nossos produtos nacionais, eles são para o nosso tipo de clima Então muitas vezes o nosso produto não vai sair com muita facilidade Não vai escorrer a maquiagem E enfim, enfim, enfim Já o contrário de produtos internacionais Eles criam um produto para o clima deles Que é diferente do nosso Então você vai ver muita resenha de alguns produtos Que a pessoa pagou duzentos e poucos reais Convertido em reais E é uma bosta, tá? Não é bom Não para o nosso clima aqui no Brasil Não é bom Escorre, carimba Enfim Sai daqui duas horas Tá? Então assim, gente Ao mesmo tempo que é bom vocês investirem o seu dinheiro em produtos bons E em produtos de ótima qualidade Vocês também tem que pensarem Tem que pesquisarem muito antes de comprar uma coisa super mega ultra cara, tá? Por que que eu estou falando isso, gente? Nós maquiadores A gente não vai procurar uma base só para a gente A gente tem que procurar para o nosso cliente, entendeu? Então tanto seja a cor, tanto seja a textura da pele Porque tem todos os outros tributos Todos os outros fatos também nisso, tá? Não é só a cor É também eu pegar uma base leve Uma base mais revocada Uma base mais média Então isso a gente tem que ter Infelizmente Por isso que a gente gasta demais Agora Você pagando uma base Duzentos e poucos reais Você não vai conseguir ter todas as paletas de cores Ou então ter várias texturas Porque é muito caro, tá? Então eu sou a favor de usar os produtos nacionais, tá? Tá tendo muita base lançada Que é nacional E que é uma mais boa do que a outra Então assim, gente Pensem nisso, tá? Ao invés de vocês investirem em uma coisa muito cara E que você só tá ouvindo os outros falarem Você nunca testou na sua pele Você tem que usar o seu dinheiro A seu favor também Então é mais ou menos isso Que eu quero começar o vídeo falando Eu vou começar como eu faço Sempre o quê? Da higienização Os produtos que eu mais uso E isso vai servir pra vocês Todos os produtos vão estar aqui No bloco de informações Pra vocês não perderem nenhum, tá gente? Não quer dizer que eu tenho Que você precisa ter É só mais uma noção, tá? Eu não vou falar o preço Mas eu quero que vocês saibam Que tudo que eu tenho aqui Não é aquele preço Tipo assim Nossa, ultra mega Ultra cara Que não cabe no seu orçamento de comprar Começando pela pele então Demaquilante que eu uso É esse daqui da Natura Eu gosto muito dele, tá gente? Tanto é que No meu vídeo de preparação de pele Praticamente tudo que eu vou falar aqui Eu usei lá Porque eu fiz uma pele Uma preparação de pele Mais profissional Então é isso Demaquilante então da Natura Eu gosto muito dele Porque ele é um demaquilante Que é livre de óleo, tá? Ele é oil free E você pode passar no seu rosto Não vai prejudicar Não vai formar acne E não vai formar acne E não vai estourar espinhas, tá? Depois o tônico, gente O tônico Esse daqui é da Vult Eu gosto bastante dele É um tônico facial hidratante Ele tem aloe vera E pantenol Ou seja, ele também trata a sua pele Tirando toda Aquele excessinho de curiosidade Que tem na sua pele, tá bom? Uma coisa importante Tônico normal, tá gente? Não tônico adstringente Pelo amor de Deus Água thermal Água thermal que eu uso Essa daqui Da Ruby Rose Cosmetic Água thermal hidrata Protege suave E a fragrância que eu uso é de coco Tem a sem cheiro Se você preferir, tá? Bom, o creme O creme facial Depende da pele, tá gente? Porque dependendo da pele Se a pele flores mais jovem Tem muita Tem muita oleosidade Ou então é uma pele mista Eu uso esse Nive aqui Que é um facial Um creme nutritivo E é próprio pra maquiagem Ou então Se é uma pele madura Que é uma pele mais seca Eu uso Esse Nive aqui De potinho todo azul Que eu prefiro Que hidrata profundamente Uso também Às vezes Esse da Ruby Rose É um sério Um gota de encantamento Ele é um regulador De oleosidade Então se eu tô vendo Que a pessoa Tá saindo muita oleosidade Da pele dela Então eu opto Por usar esse, tá? Mas eu também uso O hidratante Então eu uso esse E depois eu passo O hidratante O primer tem vários, né? E eu não gosto De comprar primers Muito baratos Tá bom? Muito baratos Eu não gosto não Eu prefiro investir um pouco mais Porque primer faz muita diferença Na maquiagem Vocês não percebem Mas faz, tá? Eu uso bastante esse daqui Que por incrível que pareça É um internacional Ele é da Coreia Porém, gente Eu recebi ele E ainda está aqui Eu acho que tem um vídeo Testando ele Bem, acho que é um dos primeiros Se eu não me engano É testando produtos da Coreia Depois eu tenho Que eu também É um outro primer Eu gosto de usar Mais em pele madura Que esse é um primer fluido Então ele Ele disfarça As linhas de expressões, né? Mas o que eu gosto mais dele É porque ele disfarça Mesmo tanto os poros Que é o primer Que um primer tem que fazer E também as linhas de expressões E tem um efeito mate Gosto de usar também Às vezes Em pele madura O Blum Me Gente, vocês tem que Inovar mais a sua maquiagem Em questão de primer Para a pele madura Porque pele madura Ela merece um tratamento Um pouco melhor Tá bom? Porque a maquiagem Ela não pode ser carregada Ela não pode ter Muita assim, tá? Ela pode ter Até muito assim Mas não tudo Moderado Se não realmente Fica feio Marca a linha de expressão Principalmente a pele Que eu estou falando, tá? Então eu gosto muito De usar esse Blur Efeito instantâneo Pele uniforme E aveludado Bom, a base, gente Qual base que eu uso? Né? Todo mundo Acho que deve estar Se perguntando Qual base que ela se pergunta Qual base que ela usa? Não sei se tem Muita gente perguntando Né, gente? Mas enfim A gente pensa Que a gente é famosa aqui Né? E Segue o baile A base que eu uso, gente É nada mais Nada menos Que a Marquei Tá? Eu uso Dois tipos de base Na verdade Eu uso a Marquei E a Vult A Vult Eu gosto mais de usar Em pele madura Tá? Eu gosto de usar A base mais fluida E também Eu gosto também De usar aquela base Mais em HD Que é a prova d'água Então às vezes Eu misturo Da Marquei Com a Vult Pra se tornar A prova d'água Também Tá bom? O corretivo O corretivo, gente Eu uso vários corretivos Mas o que eu mais gosto É o da Natura Tá? Ele é muito Bom de cobertura É uma cobertura de média Para alta E pra mim É sensacional Use em todo mundo Use em mim E vou continuar usando Até acabar E se acabar Eu vou comprar de novo Entendeu? Eu me perdi aqui, gente Eu espalhamei Todas as minhas maquiagens aqui Que eu tô até perdida, gente Eu não sei nem mais onde que eu tô Acho que eu tô no planeta da maquiagem Porque Jesus amado Os pós Os pós, gente Tem dois, né? Tem o translúcido E tem o compacto Tanto o translúcido Quanto o compacto Eu gosto de usar da Vult Tá? Eu acho que Tem muita consistência Eu gosto muito dele É super aveludado A textura E enfim Eu gosto muito Muito mesmo, tá? E o pó compacto Também é a mesma coisa Contorno, gente Contorno nada mais Nada menos É o quê? O pó também, né? Só que um pó Um pouquinho Do tom mais escuro É... Então eu opto mesmo Também pela Vult O blush O blush, gente Não precisa ficar gastando dinheiro Tanto em blush Tá? De verdade mesmo De coração Da Vult Tem vários bonitos Eu tenho todos os da Vult Porque eu amo Como eu falei E eu também ganhei Uma amostrinha desse Da Nors, né? Que é o orgasme Por último Mas não menos importante O iluminador, tá? Esse daqui, ó Esse daqui eu ganhei Da minha amiguinha Liza Lá do salão É da Morphe, tá? Bom, sobrancelha, gente O gel eu uso Esse daqui da Mark mesmo Da Avon E esse daqui É... Eu uso Esse da Felicita Lux Que é um duo de sombras Tem tanto uma cor mais escura Quanto uma cor mais clara Agora o olho, gente As paletas A minha preferida Preferida Que eu mais uso Por incrível que pareça É esse daqui, ó Da Louis Nancy Que eu paguei... Quanto que eu paguei, gente? Eu acho que eu paguei 22 reais Se eu não me engano As paletas eu lembro Quanto que eu paguei, tá, gente? Da Louis Nancy Ela tem umas cores E uma pigmentação maravilhosa Olha isso daqui, ó Que é um meio que um terracota Um marrom mais quente E a segunda paleta preferida É, obviamente, essa da Katarina Riva, né? Esse daqui eu tomo cuidado, gente Porque foi um pouquinho cara essa Um pouquinho, tá? Foi, acho que, 110 reais Esse daqui O delineador, gente Ele... Depende, né? Porque muitos gostam do delineador da Inglot Eu gosto também Só que eu não consigo usar o gel muito bem, entendeu? Eu sou meio complicada com o gel Então eu prefiro os delineadores líquidos E os delineadores em caneta, tá? O em caneta eu gosto muito da Mary Kay Pra mim eu testei vários e vários E o que eu achei melhor Foi o da Mary Kay, tá? E esse daqui líquido Que é da Boticário Da linha Intense Pra mim também foi o melhor que eu já encontrei Pra fixar a sombra Geralmente vocês usam corretivo, certo? O corretivo eu também uso, tá? Porque serve como uma fixação Mas eu também gosto de usar, além do corretivo A própria fixação Que é uma base primer Fixação para os olhos, tá? Que esse daqui da Mary Kay também Eu amo de paixão Pra fixação de glitter, pigmento, gente É um fixador pra glitter e pigmento da Vult Pra mim eu achei o máximo isso daqui Porque isso é como se fosse uma cola mesmo Uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente Como que vocês fazem pra limpar o pincel de vocês? Na verdade vocês limpam o pincel de vocês? Não, então você já tá começando errado aqui, tá? Porque é muito importante vocês limparem o pincel de vocês Se não der pra ser de uma vez por semana Então de 15 a 15 dias, tá? E vamos supor Ah, você tá maquiando muita cliente Muita cliente, muita cliente E eu preciso Eu tava usando uma cor azul Agora eu preciso usar uma cor branca Como que eu vou fazer isso? Higienizador de pincéis, gente É claro Esse daqui é da Dardos, tá? É um higienizador de pincéis Muito bom Corinha de cílios Qual que eu uso? Ela é hipo... Hipo... Hipoalérgica Dura... Quantas horas que dura mesmo? 46 horas Eu acho que dura É Não 48 horas dura Tá? 2 dias E ela também Ela é a prova d'água E ela é a prova d'água mesmo, viu gente? Porque, olha só Teve muita gente que eu vi chorando Teve muita gente que eu vi lacrimejando Que não parava E os cílios estavam lá intactos Como se não houvesse um rio Não tô deixando o nome aí Porque eu não vou conseguir falar Esse troço aqui, entendeu? É um... É um leste... É melhor eu... É sério, gente É melhor eu anotar E aí vocês vão lá embaixo No bolso de informações E ver, tá? Cílios boxiços Quais filhos ali de seus? Qual? Qual? Eu uso vários, tá gente? Não tem frescura não, tá? Só não gosto de usar Comprar aqueles caros Tipo assim Da Kiss New York, tá? Eu falo mesmo porque é caro, tá? Sério Eu acho um absurdo Eu pagava uns em conto Impar Não dá Desculpa Não dá Eu não compro, tá? Eu não compro Eu prefiro comprar esses daqui Que vem bastante Ou então que vem 5 Que eu pago 25 reais 20 reais 15 reais E que tem uma boa qualidade Igual da Kiss Tá? Então esse daqui, gente Esse daqui que eu marquei a minha Da Hello Mini Ele é um cílios boxiços 3D É super volumoso Pá, né? Que a maioria gosta E vem 10 pares E eu paguei 35 reais Só com a minha amiga Liza Beijinhos pra ela Então, gente Praticamente É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? E uma coisa Que eu preciso falar Pra vocês Pra vocês Sentarem a mão Nesse like Pelo amor de Deus Eu não vou colocar uma meta Pra vocês concluírem Porque, gente Sempre quando eu coloquei meta Nunca bateu Então, não vou colocar dessa vez Maletas Então, imagina Só tem dois braços Fininho ainda Não sei como consegui Mas eu consegui E aí Eu trouxe elas daqui Pra minha casa Pra mostrar pra vocês Eu posso fazer um vídeo Mostrando Todas as minhas maquiagens Pra vocês Então, por isso Que eu peço pra vocês Sentarem a mão Nesse like Amiga, por favor Vamos ajudar Entendeu? Então é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau